A maior gigante mundial do comércio eletrónico, Amazon, está a ser investigada pela Comissão Europeia por alegadamente usar os dados recolhidos junto dos pequenos comerciantes presentes na plataforma para conseguir vantagens comerciais. A investigação foi confirmada pela Comissária Europeia para a concorrência, Margrethe Fastager. Segundo Bruxelas, esta investigação tenta perceber de que forma a Amazon usa esses dados para fazer cálculos, entender que tipo de oferta as pessoas querem e o que as faz comprar este ou aquele produto. Esta não é a primeira vez que a gigante norte-americana está na mira da Comissária Fastager.